Fala galera! Aqui mais um react pra vocês. Hoje é Corinthians e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Oitavas de final, segundo jogo. O primeiro jogo não deu pra não fazer, mas o segundo tá aqui. O primeiro jogo foi um desastre, perdemos de 2 a 0. Vamos ter que reverter o placar, não vai ser fácil. Mas, com o corinthiano tem que acreditar até o final, né? Hoje é sangue no olho, é tapa na orelha, é o jogo da vida e o Corinthians não é brincadeira. É isso aí. Sei que como uma pessoa realista, jornalista, todo mundo, muitos torcedores de outros times, todo mundo dizendo que o corinthiano tá eliminado. Mas nós, corinthiano, existindo 1% de chance, é 99% de fé. Então, vamos acreditar até o final. Se não se classificar, quer dizer o que, né? O Corinthians já vai entrar eliminado, porque perdeu o primeiro jogo, então já entra eliminado. Tem que reverter o placar de 2 gols. Já fizemos isso antes? Já. Mas foi com times mais fracos. Agora é o Atlético Mineiro, é mais difícil. Mas não é possível. Vamos lá. Bora pro jogo. Vai começar. E... Tomara que o classifique. Começou o jogo, galera. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Difícil é, galera. Muito difícil. O Atlético Mineiro tá bem. É um time muito bom. Muito bem treinado também. É um time grande, né? Não é o Atlético-MNS-Reno. Não é o Atlético-MNS-Reno. Mas agora é o Atlético Mineiro. É um time muito bom. Completamente diferente do Atlético-MNS-Reno. O Atlético-MNS-Reno. Mas... Nada é impossível. Em futebol ainda, né? Depois daquele jogo Barcelona e PSG, eu não duvido de nada em futebol. O PSG, no primeiro jogo, foi o Atlético-MNS-Reno. No segundo jogo, o Barcelona revertou pra 6x1. Então... Eu acho bem difícil a escolha de passar hoje. Eu vou confessar que eu acho difícil. Mas... Não é impossível. Eu vou acreditar até o final, né? Mas vamos lá. Vai com isso. O que o Corinthians tem que fazer, na minha opinião? Pelo menos conseguir levar pros perdidos de jogo. E não tomar nenhum gol. Na realidade é essa. Se não tomar gol, tipo, não tiver tempo, ou se não tomar gol, de jeito nenhum. A chance é grande. Mas... Se tomar gol, pra mim, já é. Minha opinião. Por isso que não pode jogar igual jogou lá, gente. Só se defender, não. Primeiro de gol, jogou o primeiro jogo, não pode. Tá jogando em casa daqui pra 5x1. Não, mano. Hummm. Ah, para de falar. Que zagueiro esse menino. Sério. Ele joga demais, esse cara. É uma pena que logo o Alomar vai levar. Mas eu fico impressionado pelo que o Renato Augusto é diferenciado nesse time, cara. Acredito, mano. Hummm. Hummm... Que chance! Que... Reversou! Voltou pro Renato Augusto. Levantou pro toque do Bidou. Hummm... Ha, ha, ha! Ah, moleque! Ha, 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 ha. Aqui é Corinthians. Respeita, caramba. Hummm... Vamos, Corinthians, vamos! Bidu! Bidu! Traz! Bidu! Acabou o primeiro tempo, galera Estamos ganhando de 1 a 0 Vamos lá, no segundo tempo fazer mais um gol E levar os pênaltis No segundo tempo, estamos de volta Valeu Começou o segundo tempo, galera Vamos lá, Corinthians Só precisou de mais um golzinho Para levar os pênaltis Vamos lá, jogou bem o primeiro tempo Jogou muito bem Vamos lá, Timão, vamos lá Não acredito A torcida chegou a comemorar E agora, Renato Olha isso Olha a bola, Renato Visão e execução Ele é muito diferente Ele é fundamental para esse time E ele não pode perder o que tem todo jogo Roger Guedes Tentou botar na frente o Roger Guedes No cilindro do Camisa 10 Limpou o Roger Guedes Tirou o poder, não bateu Que golaço Aqui é Corinthians Não Que golaço Irmão Que golaço Você é o cara Você é o cara Acredito Só mais um Esse jogo está uns 4 a 0 Tanto de gol O policial perdeu Por enquanto Ele não pôs pênaltis Por enquanto Não vai para fazer a cobrança Ai, não vai aguentar Não parece muito A pênaltis Acabou o jogo, galera Vamos para os pênaltis Ai, meu Deus Eu não dou conta Ai, meu Deus É o Corris ter ganhado, cara O policial perdeu muito gol Muito gol no ex Deve ter sido uns 5 a 0 Tanto de gol o Corris perdeu Agora é pênaltis Pênaltis é Loteria Eu não imaginava nem Que ele ia levar Para os pênaltis Mas, né Vamos lá Eu acredito Eu acredito É, galera Disputa de pênaltis Cara Sério Meu coração não aguenta Primeiro que vai bater É o Hulk Vamos lá, Cássio 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 Você é o cara, Cássio Vamos lá Por favor, Cássio Por favor Deus Aqui é o Coríntia Cássio 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 Coríntias Fábio Santos Autorizado Deu aquele repique Bateu Boa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cássio Cássio Que merda, velho Pô, Yuri Agora é tua chance de ser de mim, cara Mas que você me perde esse pênalti? Vamos, Cássio Vou pegar mais um Nossa Vamos, Cássio Se fizer, acabou Se fizer, acabou Vamos, vamos, por favor Uh, respeita que aqui é Corinthians Tão classificado, caramba Uh Aqui é Corinthians, caramba Uh Tamo lá, tamo lá, tamo lá Valeu, galera Se vocês gostaram, se inscreve no canal Ative o sininho E não deixe de comentar o que vocês acharam do vídeo Valeu